Você lembra o trio Neymar, Messi, Mbappé e o trio antigo do Real Madrid, Bezema, Bale e Cristiano Ronaldo? E hoje nós nesse vídeo vamos colocar o trio, os melhores trios no Brasileirão Será que os dois times vão dar bem, vão ganhar tudo nessa temporada? Vão aqui nesse vídeo Antes de começar o seu vídeo é deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações Siga no Instagram, Eduardo Lima e ouve na descrição o teu vídeo, bora pro experimento Então pessoal já estamos no FIFA, permite o time Vasco Arquitec e os jogadores Coloquei o Neymar, Mbappé e o Messi no ataque, permite Na escalação o Messi tá com 24 anos, coloquei 10 anos a menos pra ficar, pra não aposentar Neymar tá 29 anos e o Mbappé 22 anos Tá com overall de 91, 67 e a defesa continua baixa Mas tá tudo bem, vamos pro Flamengo primeiramente O ataque tá um pouco menor, mas a meia defesa, vou lançar um pouquinho a mais e a defesa Tem aqui o Bezema, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo e o Bale, não o Ronaldo Fenomeno, perdão Parece que é o Ronaldo Fenomeno, mas não O Ronaldo tá com 26 anos, coloquei 10 anos a menos pra não se aposentar O Bezema tá com 22 e o Bale, 32 anos Sempre normal, mas tudo bem, vamos para o modo carreira Então pessoal, já estamos no modo carreira Vamos simular a primeira temporada E vamos ver os dois trios, vão dar bem nessa temporada Comece nos comentários O trio Messi, Mbappé e Neymar no Vasco vai dar bem E o Flamengo, BBC, Beio, Bezema e Cristiano Ronaldo Tá bem no Flamengo Daqui a pouquinho eu volto Então pessoal, chegamos no final da primeira temporada Vamos ver o time, foi bem na primeira temporada Vamos ver a tabela no momento Vamos ver o campeão que foi campeão O campeão foi o Flamengo com 84 pontos O trio Messi, Neymar e Mbappé do Vasco ficou em terceiro Impressionante Vamos ver o campeão do Cariaca no momento O campeão foi o Flamengo, 3 a 1 contra o Fru Na semifinal ficou 4 a 3 contra o Vasco No agregado 8 a 3 E o Fluminense ficou o Boa Vista 4 a 1 Venceu No grupo A Mesma coisa, nenhuma diferença Os três times ficou bom O Vasco foi eliminado Vamos ver a Recopa Sul-Americana No momento o campeão foi o Flamengo 2 a 0, 5 a 0 no agregado Vamos ver na Sul-Americana O campeão foi o Independiente Vencendo o Botafogo 4 a 2 Vamos ver a Copa do Brasil O campeão foi o Palmeiras Vencendo de 5 a 2 contra o Mirasol O Mirasol chegou na final Impressionante Vamos ver na Semes 2 a 1 contra o Fortaleza E 2 a 1 contra o Corinthians O Mirasol derrotou Vamos ver a Libertadores O campeão foi o Taleres Derrotando o Corinthians Mais um vice do Timão Vamos ver a classificação de jogadores Nas Jaxíricas O Messi ficou em 17 gols Sem muitos gols Neymar ficou com 16 O Ronaldo CR7 ficou com 13 O Bezema com 12 Vamos ver o Mbappé Cadê o Mbappé? Ficou com apenas 9 gols Nada de diferença Vamos ver a Libertadores O líder foi o Adson O que já não alava com 5 Foi impressionante É Só um jogador do Flamengo É nada de diferença Vamos ver a Copa do Brasil O Atilho foi o Messi É evitar falar muitos jogadores A Sul-Americana foi o Chiquinho E a Recopa ficou com CR7 Bezema e o Beiro com 1 E vamos ver na segunda temporada E vamos ver o times vão dar bem Nessa segunda temporada Então pessoal já estamos na segunda temporada Já estamos no Flamengo Vamos ver o times continuaram O Bezema ficou com 36 anos O Beiro ficou com 34 Mas a idade resetou Mas no FIFA reseta Mas tudo bem O Beiro caiu de overall Ficou com 79 E caiu um pouquinho de 87 Vamos ver o Cristiano Ronaldo Está com 38 anos Está 85 Está bem próximo de aposentar Vamos ver o Vasco Que mudou um pouco ou não Então galera já estamos no Vasco O Neymar ficou um pouquinho Não mudou nada Caiu para 90 Ficou 31 anos Vamos ver O Lionel Messi está com 89 Caiu O Mbappé ficou com 92 Um pouquinho Mas no FIFA Ele altera de idade E volta ao normal Mas não sei porquê Pode ser um bug Que volta ao normal As idades Mas tudo bem E vamos ver Como dá bem os times Os mesmos times Na segunda temporada Já já eu volto Quando estiver no final Da segunda temporada Então pessoal Chegamos no final Da segunda temporada Vamos ver os times Vão dar bem Então galera Chegamos no final Da segunda Então pessoal Chegamos no final Da segunda temporada Vão ver os dois times Do Tildão bem No Braseirão Vou ver na tabela Agora O campeão foi O campeão foi O Flamengo De novo Com 90 pontos O vice campeão Foi o Vasco Vice campeão 82 Deu uma campanha Ótima Pra caramba Deu uma melhora Impressionante Vamos ver A Copa Campeonato do Carioca Campeão foi Campeão foi O Flamengo Vencendo volta redonda Impressionante O volta redonda Na final Do Carioca Na semis Venceu 3x0 Contra o Boa Vista E a volta redonda Derrotou o Vasco De 5x4 Impressionante Impressionante Na fase de grupos Na primeira fase O Flamengo Deu bem 22 pontos E o Vasco Classical Eliminou Fluminense E o Botafogo Impressionante Vamos ver A Recopa Sul-Americana O Independiente Foi campeão Contra o Taleres Impressionante Vamos ver A Sul-Americana Que campeão foi Campeão foi O Estudiantes Contra o Collor Vamos ver A Libertad Campeão foi Campeão foi O Dependente Eita O Vasco Chegou na final Mas foi o vice Impressionante Pessoal O Vasco Chegou na final Da Libertad Perdeu Com os times Argentinos O Dependente Vamos ver Na semis 3x0 Contra o Taleres Vamos ver Nas quartas De final O Libertad Venceu O Flamengo De 5x4 Isso em mente O Flamengo Não chegou Na semis O Vasco Venceu O Boca 4x0 Nas oitavas 5x4 Contra o Riverprete Mais uma Vigança Conseguiu vencer E o Vasco Venceu 4x2 Contra a União Espanhola Na fase De grupos Ficou com 11 pontos Contra o Taleres O Emérico E Penarol Vamos ver O Vasco No grupo B Ficou com O Dependente Perdão O Dependente Nacional E o Dependente Del Valle Vamos ver Campeão Da Copa Do Brasil Que foi Campeão Foi o Vasco Impressionante O Vasco Foi campeão Da Copa Do Brasil Nossa Impressionante O time de Messi Neymar E Mbappé Impressionante O Flamengo Venceu De 3x1 Contra o Palmeiras E o Vasco Venceu De 4x2 Contra o Internacional No agregado 6x3 Nas quartas Venceu De 2x1 No agregado 6x3 Contra o Botafogo E 4x1 No agregado Contra o Coritiba Nas oitavas 5x3 Contra O Galo O Flamengo Vamos ver Na segunda parte O Vasco Venceu O Pila Nova De Goiás Com 8x1 No agregado Impressionante Vamos ver Na classificação De jogadores Na classificação De gols O Mbappé Destruiu Pra caramba Prazerão Ficou com 25 gols Vezimar Ficou com 19 E o Cristiano Ronaldo Com 17 O Messi Ficou com 13 Tem mais jogadores Aí Cadê o Flamengo É Não apareceu Mais data Vamos ver No campeonato Do Carioca Foi o Messi 6 gols O Benzema Com 6 E o Cristiano Ronaldo Com 3 O Mbappé Com 5 gols Vamos ver A Recopa Sula-Americana Nenhuma diferença Só times Do Tareos Dependente Sula-Americana Nada Vamos ver A Copa do Brasil O Neymar O Artilheiro Com 8 gols Cristiano Ronaldo Com 6 Do Flamengo E o Mbappé No Vasco 6 gols O Neto Souza Do Vila Com 4 É Mais nada Vou ver Na Libertadores O Artilheiro Foi o Pinho Não foi nenhum Flamengo E Vasco Liderão Do Artilheiro Pesema Com 5 Neymar Com 5 Mbappé Com 5 E o Messi Com 4 E o Cristiano Ronaldo Com 4 Vão ver No Brasileirão Mas já falei Algumas vezes Tudo bem Então pessoal O Vasco E o Flamengo Deu certo Mas não conseguimos Vencer A Libertadores O Vasco Conseguiu chegar Na final Mas Não conseguiram Mas tudo bem Adições Comentais Se você Avalor Sobre O experimento Adição Nos comentários Se você quer Mais um experimento Do FIFA Adição Nos comentários Deixa Seu like Se inscreve No nosso canal Vai pensando Afinal Os recomendados De FIFA UFC Clica Alguns vídeos Um big beijo E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo